Oi, como vocês devem ter percebido, já faz um bom tempo que eu não posto absolutamente nada aqui no YouTube, nem estou respondendo comentários, nem nada do tipo. O que aconteceu é que eu tive um problema de acesso ao meu e-mail, e consequentemente acabei tendo um problema de acesso à conta aqui do YouTube e tudo mais. Isso aconteceu um pouquinho antes do carnaval, e só na semana seguinte eu consegui resolver, e só agora eu estou tendo acesso novamente à minha conta aqui do YouTube. Então me desculpe, peço desculpa a todos que realmente eu passei um bom tempo sem postar nada, acho que é questão de 3 semanas, quase 4 semanas, e os comentários, teve vários comentários, eu estava olhando, tem centenas de comentários e perguntas, e infelizmente eu não pude respondê-los, mas eu vou conseguir o acesso novamente, então vou atualizar, vou começar a responder esses comentários. Vou tentar responder o máximo de comentários todos os dias para poder não ficar aquele acumulado para responder tudo de uma vez só. Então vou tentar responder o máximo possível de comentários. Então me desculpem, tá? Isso foi, infelizmente, foi um probleminha técnico. Já tenho novamente acesso, então nada vai mudar no canal, você que vai continuar inscrito nesse mesmo canal não teve problema nenhum, foi realmente um problema no e-mail e não necessariamente aqui na conta do YouTube. Dito isso, vamos falar um pouquinho das novidades. Hoje não tem vídeo sobre plantas, especificamente sobre rosas do deserto, não vou falar sobre rosas do deserto hoje. Eu quero chamar vocês para o vídeo de quinta-feira, tá? Na quinta-feira eu vou falar sobre plantas de semente, plantas enxertadas e mudas de galhos. Então se você já tem alguma dúvida com relação a isso, se tem alguma diferença de cuidado, alguma coisa que você está em dúvida, que você quer saber, você já deixa neste comentário, neste vídeo aqui, que eu respondo na quinta-feira. Outra coisa, a partir da segunda quinzena de março, eu vou ter uma conta no Instagram do canal. O canal vai ter uma conta do Instagram, na verdade. Onde eu vou colocar as plantas, colocar algumas atualizações, algumas fotos, algumas coisas dos trabalhos que eu faço com as plantas e outras plantas que eu tenho aqui. Não vai mudar nada em relação ao canal aqui do YouTube, porque eu gosto muito de gravar os vídeos, gosto muito dessa interação que rola nos comentários. Então não vai mudar todos os vídeos sobre como cuidar das plantas, cuidar do substrato, essa questão de desnutrição e tudo mais. Todas as informações que a gente tem eu vou dar sempre aqui pelo YouTube. A questão do Instagram é porque muita gente pedia, né, para ver fotos e tal, esse tipo de coisa, que não era possível fazer aqui. Até dá para fazer isso no YouTube, mas o acesso, a forma de acessar é diferente. Então o canal vai ter uma conta do Instagram para poder as pessoas verem fotos, ver o dia a dia ali, mexer nas plantas, uma coisa ou outra. Mas o canal do YouTube vai continuar a mesma coisa. Outra coisa também, né, vou mostrar também algumas plantas novas nesse, né, a partir de março agora a gente, o canal está crescendo, vou mostrar algumas plantas novas que eu estou ampliando, digamos assim, o meu plantel. Então eu estou adquirindo algumas plantas novas e tal. Agora plantas como sempre dentro do meu gosto. Eu já falei várias vezes, eu não sou um aficionado pelas flores. Mas estou adquirindo algumas flores interessantes, duplas, triplas, esse tipo de coisa. Nada muito extravagante porque não é muito a minha praia. Mas vai ter plantas novas, vai ter plantas interessantes aí para vocês verem. E além disso eu vou fazer as atualizações aqui para vocês no canal, das plantas, né, que eu estou sempre trabalhando, estou sempre mexendo. Como essa daqui, que é aquela muda de galho que a gente torceu com arame. A gente tem essa planta aqui, ó, que foi a da anaconda. Então a gente sempre vai ter alguma atualização, sempre vai ter coisa nova aqui no canal do YouTube também. E a partir da segunda quizena também no Instagram. Então eu espero que vocês, né, continuem acompanhando. Não se preocupem, está tudo bem comigo. Teve gente até que ficou meio preocupada. Eu recebi, quando eu tive acesso ao e-mail, eu acabei olhando os e-mails assim. Tem gente até preocupada, mandando mensagem, pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Estou bem, tá? As plantas também estão bem. Está todo mundo bem aqui comigo, aqui em casa. Então não se preocupem. Foi só realmente um probleminha técnico. Então até quinta-feira, tá? Espero que vocês coloquem aí suas perguntas. Vocês interajam bastante para poder na quinta-feira eu responder as perguntas para vocês. Então até quinta. Tchau.